Cafuné Quem é que não conhece, quem é que não quer? Quem é que não gosta do tal de Cafuné? Você que tá nos Cafuné de Campanha? Uma barbaridade! Por quê? Eu tava me fresqueando com a minha prenda por perto da minha égua Ela me deu dois coisas e um quase me matou Mas o que que deu nesse animal? Acho que foi isso Preciso de uma prenda mais ou menos deste jeito Bonita e carinhosa, caprichosa e de respeito Que esteja sempre pronta para tudo que eu quiser E na hora de dormir, fazer um Cafuné Quem é que não conhece, quem é que não quer? Quem é que não gosta do tal de Cafuné? Quem é que não conhece, quem é que não quer? Quem é que não gosta do tal de Cafuné? Ô, topo! Sim? Como é que é daquele Cafuné de Chackert? Uma barbaridade! É, por quê? Noutra frescura com a minha prenda por perto da minha porca guacha Ela me mordeu e me trocou o nome Agora me chama de Rus, Rus! Se alguma prenda bonita estiver me escutando Pode me procurar que eu estarei esperando Darei todo o conforto da cabeça até o pé Mas na hora de dormir, tem que fazer Cafuné Quem é que não conhece, quem é que não quer? Quem é que não gosta do tal de Cafuné? Quem é que não conhece, quem é que não quer? Quem é que não gosta do tal de Cafuné? Mas, Viver, tem como é que é daquele Cafuné da Luz Vermelha aqui na cidade? A barbaridade! Mas por quê? Lá eles querem que a gente ande de camisa e eu chupro barbaridade e só manda inteiro É que vai, vai!